A Polícia Civil investiga as causas de um incêndio que destruiu uma casa de madeira na Vila Bordom, em Presidente Epitácio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi a família que morava no local que ligou para o 93 assim que as chamas começaram. Um dos moradores contou que o fogo começou ali em um cômodo, onde havia um altar religioso com velas acesas. Ninguém ficou ferido. Todos os móveis foram destruídos no local, como a gente está vendo aí nessa sequência de fotos cedidas pelo Corpo de Bombeiros. Bom, o laudo da perícia deve ficar pronto em até 30 dias.